A audiência contou com a presença de políticos de toda a região, do deputado federal Mendes Tami e da população de Santa Maria da Serra. A empresa vencedora da licitação para a construção da barragem apresentou o projeto desta grande obra para a cidade. Como que vai ser feita essa barragem, que altura, que cotas ela vai inundar no rio Piracicaba, ela vai ser uma pequena geradora de energia elétrica, qual vai ser a capacidade, a sua eclusagem, o canal que os barcos vão poder levar até o distrito de Artemis, esses produtos, a interligação com o ramal ferroviário lá em Piracicaba. A barragem que vai ser construída neste rio vai trazer muitos benefícios para a cidade, em diversos setores, como economia, turismo e principalmente geração de emprego para Santa Maria da Serra e outras cidades da região. Nós vamos ter aí um aumento na arrecadação dos impostos, incrementar a receita do nosso município. Além de também poder utilizar o setor de turismo, onde a eclusagem vai poder possibilitar o passeio de barcos até a parte mais alta dessa barragem. O deputado federal Mendes Tami ressalta a importância de desafogar o sistema rodoviário da região e os outros benefícios que esta barragem vai proporcionar. Eu tenho inúmeras vantagens correlatas, que os economistas chamam de externalidades. São efeitos, digamos assim, colaterais, todos eles positivos, em decorrência desta barragem aqui em Santa Maria da Serra.